Zé Trindade chegou, pra cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Quem é aquele cara, aquele tipo, aquele ali cabelo, preto, bigodinho e barriga aqui? Quem é aquele tipo, que vilica, que tenta soltar pelo, preto, bigodinho, anda com o seu dano? Ele é um trapla inocente, um amante otimista, a desfúria dos homens e some sem deixar vir. Mulher, pai, aforra, ele se borra e se vir, também o Zé sempre tá com mão e perna, O Zé Trindade chegou, pra cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, pra cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. O Noah! Começando com cantinho, faz um canto de salão, Zé curtia um charuto, prestava atenção, faz razão, uma barulha, suplomada e exagero, parecendo uma pimenta, Zé, o seu tempero. Quem é aquele cara, aquele tipo, aquele ali cabelo, preto, bigodinho e barriga aqui? Quem é aquele que belisca aquela tentação, papo furado, piscadinha, dando atenção? Zé piscou, disse a Deus, deu no pé, pro galho dessa mulher. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez. Zé Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com vocês, o grande Zé outra vez.